Olá a todos! Hoje vamos fazer uma receita Mais uma receita E esta é muito, muito, mas muito fácil Tão fácil, tão fácil que até uma criança de 5 anos pode fazer É atum com feijão frado É rápido e pode ser servido quente ou frio É conforme gostarem que quiserem mais Se for verão, comem frio. Se for inverno, comem quente Vamos então ver os ingredientes necessários 420 gramas de feijão frado cozido Cerca de 140 gramas de atum em conserva escorrido Ou seja, duas latas das pequenas 2 dentes de alho picados 1 cebola pequena picada E 3 ovos cozidos Sal e pimenta para temperar E os ingredientes são só estes Simples Na verdade, não são só estes Ainda falta o azeite e o vinagre Eu, pessoalmente, não gosto de temperar quando está tudo junto Gosto de pôr o azeite e o vinagre na mesa E depois cada um tempera à sua maneira e ao seu gosto Mas isto é como quiserem Podem temperar logo Ao feijão Vamos juntar O atum A cebola O alho E os ovos cozidos partidos a gosto Podem se partir às rodelas Podem se partir em quartos, aos gomos Como quiserem Eu reservo um ovo Ou seja, parto dois para aqui para dentro E um dos ovos reservo para decorar E vamos temperar com sal e pimenta a gosto, claro Vamos misturar E vamos misturar E o último ovo que deixei Vamos partir e pôr aqui assim Só a decorar Para dar um ar mais chique E ficou pronto Agora é só comer Quente Ou frio Como disse Ou seja, é que sabem Vai do gosto de cada um Para decorar Eu só pus um ovo assim partido aos gomos Mas também podem pôr Salsa ou coentos conforme o gosto Para decorar e para dar também outro sabor Isto vai da imaginação de cada um A cozinha é assim Cada um tem que inventar Tem que reinventar as receitas É só pegar na base E agora que se faz tarde Inventem O importante é divertir-se a cozinhar E que fique saboroso, claro Se gostaram deste vídeo Façam like no vídeo Partilhem com toda a gente E subscrevam o nosso canal É aqui em baixo Não custa nada É só clicar aqui em baixo e subscrever Espero que tenham gostado Bom apetite Até à próxima Tchau 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 Tchau